Na última sexta-feira ocorreu mais um ataque a escolas no país com resultado trágico. Quatro mortos e doze feridos. A gente conversou com um professor de psicologia criminal, Jorge Trindade, nosso parceiro aqui, para entender melhor os motivos que levam a esse tipo de comportamento. Vamos ver uma reportagem agora que a Tati preparou para a gente. Vamos lá. Nos últimos 20 anos foram registrados 12 ataques a escolas no Brasil. O mais recente deles foi na última sexta-feira em Aracruz, norte do Espírito Santo, deixando quatro mortos e doze pessoas feridas. Segundo o professor de psicologia criminal Jorge Trindade, episódios assim são considerados surtos. Do ponto de vista psicológico da psicologia criminal, isto é, na verdade, um surto psicótico. O que acontece é, ele é agudo, ele é abrupto e se exaura e termina num ato desastroso. Esse surto tem nome, amoque. O nome é meio esquisito e significa enlouquecer em português. O termo surgiu lá na Malásia, a partir de um episódio onde um jovem saiu com um punhal, atingindo a todos que passavam na sua frente. Esses ataques que acompanhamos recentemente não usaram punhal, mas o princípio é o mesmo, a revolta contra a ordem social estabelecida. Esses espaços são os espaços de amizade, de fraternidade, de alegria, de convívio, de pluralidade. Pois, muito bem, esta síndrome do amoque considera isto e, por isso, ela é classificada no Manual Internacional das Doenças, no DSM-5, ela é classificada como uma patologia da cultura. Porque parece que o jovem que faz isso, ele está se rebelando, ele está se revoltando contra tudo aquilo que é uma ordem estabelecida. O professor explica que existe um perfil mais propenso a ter esse tipo de comportamento. Geralmente são homens, adolescentes ou adultos jovens, solitários, com baixa afetividade, personalidade introvertida e viciados em jogos de violência. Esses adolescentes ou adultos jovens, muito intensificados com esses jogos, eles acabam agindo como se fossem personagens, protagonistas disso que eles mesmo assistem.